Olá meus amigos, eu estou aqui no local do Pinicão, aqui no município de Barrocas. Algumas pessoas me ligaram, me pediram, me imploraram. Gerinaldo, por amor de Deus, fale sobre esse Pinicão. Olha a situação, eu acabo de passar agora aqui, o pessoal jogando bola. Não sei como é que o pessoal está conseguindo jogar bola nessa situação. O mau cheiro, o povo da rua de baixo, o povo da rua de cima, aqui depois da linha do trem. Tem muita gente me procurando e dizendo, socorro, socorro. E hoje a gente vem aqui mostrar essa calamidade pública. Olha só a situação, onde deveria ter bomba jorrando, onde deveria ter bomba jorrando para o local adequado de tratamento de esgoto. Esta é a situação aqui do Pinicão. Olha, céu aberto, céu aberto, Pinicão totalmente desativado aqui. E a população, a população gritando socorro. A população gritando socorro. E pedindo que as autoridades, cadê aquela oposição da gestão anterior que vinha aqui fazer esse vídeo? Cadê a oposição que gritava dizendo que o Pinicão estava abandonado? Alô, vereadores, prefeito, vergonha! Vergonha é o que precisa ter na cara para resolver esse problema aqui, que é uma calamidade para o meio ambiente e a saúde do povo de Barrocas. Aí está a verdadeira situação aqui do Pinicão. Vocês que faziam vídeos, que mostravam vídeos, inclusive na gestão anterior. Está aí agora. Diga alguma coisa aí para a população recebendo esse mau cheiro, para os jogadores de bola que estão aí jogando, não sei nem como estão respirando. Fale, fale alguma coisa. O meu nome é Gerinaldo Moreira. Eu sou do bairro do Cedro. E eu estou aqui clamando a voz do povo de Barrocas.